Conforme você já deve estar sabendo, o STF decidiu que até o Congresso fazer uma lei específica, as chamadas discriminações por orientação sexual e identidade de gênero serão punidas de acordo com a lei de racismo. Afinal, questionar os sentimentos de alguém tem mesmo tudo a ver com escravizar seres humanos por 400 anos. Mas e o projeto de lei que está tramitando agora no Congresso sobre isso, você conhece? Que prevê até três anos de prisão por uma coisa que ninguém pode provar que existe? O PL nº 7582, de 2014, já passou pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. E até o fechamento desse vídeo, aguardava a aprovação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime organizado. Ele é de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e gerou um substitutivo do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Se for aprovado, o mesmo país que não prende nem assassinos começará a proibir seus cidadãos por condutas vagas, como injúria e discriminação por identidade de gênero. A gente vai mostrar agora pra você os cinco maiores problemas desse projeto de lei. Problema 1. Todos nós viraremos alvos fáceis de processos mal intencionados. Afinal, a definição de identidade de gênero do projeto é aquela imposta pelo transativismo atual, um sentimento. Tudo gira em torno de como alguém se vê. É uma ideia 100% subjetiva, 100% baseada em como o autor do processo afirma se ver e quer ser visto por todo mundo, inclusive você. Alguém pra te processar não precisa ter mudado o nome nos documentos, ter tido um diagnóstico médico, ter mudado o corpo e nem mesmo se parecer com alguém de outro sexo. Como você vai adivinhar que um homem ou mulher se vê como travesti, transexual, transgênero, não binário ou um dos outros muitos gêneros que alguns juram que existem? E torça pra não cruzar com um transgênero, gênero fluido, que jura que em alguns dias é homem e outros mulher, ainda que pra maioria de nós eles tenham apenas trocado de roupa. Segundo problema, o número de brasileiros que sabe o que seria essa tal de identidade de gênero é insignificante. A grande maioria tá mais preocupada em sobreviver. E nem imagina que políticos que afirmam lutar pelos trabalhadores estão planejando colocar esses mesmos trabalhadores atrás das graves, por crimes que ninguém imaginaria que um dia seriam inventados. Terceiro problema. O PL não listou em suas características protegidas o sexo biológico, uma coisa que todas e todos nós temos, levaremos pro resto da vida e que desempenha um papel fundamental na nossa existência. Por quê? O quarto problema é que no mundo todo as leis sobre transfobia foram usadas pra silenciar discussões importantíssimas que estão acontecendo acerca das políticas de identidade de gênero. Sobre como elas afetam o direito de meninas e mulheres a competições esportivas justas, sobre os efeitos colaterais da hormonização de crianças e adolescentes e sobre o direito de meninas e mulheres à segurança, privacidade e dignidade, em espaços como banheiros, vestiários, alas hospitalares, celas prisionais e muitos outros. Finalmente, o quinto problema desse projeto de lei é que ele impõe a todas e todos uma nova definição de homem e mulher. Num país democrático, cada indivíduo tem o direito de escolher a sua, seja a que se baseia em sentimentos, seja a que se baseia em fatos. Se você concorda com pelo menos um dos pontos que a gente levantou, pressione o Congresso, sobretudo os políticos da Comissão de Segurança Pública, a rejeitarem o PL 7582. Ou pelo menos a reformulá-lo, criminalizando unicamente condutas que envolvam violência física e preservando o direito de crítica à liberdade de expressão e de consciência de toda a população.